Fala galera do Tuk Tips! No vídeo de hoje eu trouxe o Redmi Note 12 Pro versus o Poco X5 Pro. Os dois são celulares lançamento, então não estão nada barato. Eu imagino que eles dois vão custar, né, depois que passar um tempinho, vão cair o preço, aí eu acho que eles vão custar na faixa de R$ 1.800, R$ 1.700, que daí vai ser a faixa de preço que vai compensar mais. Porque agora eles dois estão acima de R$ 2.000, que não vale tão a pena assim se você for ver. Mas como eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e esse link é atualizado. E nesse link você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros, então compensa demais. No design eu vou te falar que eu acho que eles até parecem um pouco, né, porque a única coisa que vai diferenciar é essa logo da Poco aqui no nosso Poco X5 Pro. Mas mudando isso, é também a textura da traseira, né, o material da traseira. Mas as câmeras parecem bastante, o formato deles também. Aqui do lado a gente tem as mesmas coisas. Botão Power, que já é o botão de impressão digital, botãozinho de volume. Aqui em cima a mesma coisa também. Infravermelho, entradinha pra fone de ouvido. Aqui embaixo a mesma coisa também. Entradinha pra carregador, microfone, entradinha pra colocar os nossos chips e saída de áudio. Lembrando que os dois tem um conjunto de áudio estéreo. Áudio estéreo é quando sai som por dois lados do celular. Na parte de cima e na parte de baixo. Então em qualidade sonora os dois vão se sair muito bem. E outra coisa é a tecnologia de tela, que é uma coisa bem importante também. E os dois tem telinhas iguais. As duas telas são de 6.67 polegadas AMOLED. A tela AMOLED a gente tá sabendo que tem economia de bateria. Porque dentro dessa tela aqui, a gente tem várias luzinhas acesas. E são luzinhas individuais. Mais conhecidas como pixels. Pixels que funcionam individualmente. Então quando um acende, o outro não precisa acender. Cada um acende na hora que quiser. É basicamente isso. E por exemplo, se cada um acende quando precisa, Então aonde da sua tela estiver na cor preta, vai estar desligado. Porque o pixel funciona individualmente. Não precisa acender todos de uma vez. Por exemplo, aqui em volta da Netflix, A gente tem em volta uma corzinha preta. Ali onde tá preto, tá apagado. Então não tá gastando bateria em volta do ícone da Netflix. E como uma coisa leva a outra, A qualidade de imagem também vai ser sensacional nessas duas telas. E as duas telas também são de 120 Hz. Então você vai ter uma fluidez, uma resposta de toque sensacional pra mexer no dia a dia. E principalmente pra aquelas pessoas que gostam de jogar, né? Vai ter uma precisão sensacional aí pra você mexer nessas telinhas de 120 Hz. E eu vou te falar que em potência de processador, eles são muito parecidos. Primeiro a gente vai jogar aqui no Redmi Note 12 Pro. O Coffee Duty, que é um jogo que exige bastante dos nossos processadores. E a gente tem a opção pra jogar com a taxa de quadros na máxima. Só que daí a qualidade gráfica vai pra baixo. Então vamos jogar tudo aqui no alto. E esse processador que a gente tem aqui é um processador da MediaTek. É um MediaTek Dimensity 1080. E ele vem com 8 de memória RAM. Então ele tem uma tela super fluida, um processador bom. E 8 de RAM pra acompanhar tudo isso. E agora vamos jogar um pouquinho no Poco X5 Pro. O mesmo jogo, vamos aqui em áudios e gráficos. E a gente vai jogar com a mesma opção. Só que aqui no Poco X5 Pro, a gente tem a opção na taxa de quadros, a opção ultra. Só que a qualidade gráfica vai pra média. Lembrando que aqui a gente tem um processador da Snapdragon 8778G. E ele vem com 6 de memória RAM. Esse aqui é com 6, mas tem com 8 também. E a potência desses processadores, eu vou te falar que é quase que a mesma coisa. A gente sempre faz o teste no TodoBenture Mark, que mede a pontuação. E pasmem porque o Redmi Note 12 Pro acaba sendo até um pouco melhor do que o Poco X5 Pro. A gente fez o teste e o Poco X5 Pro bate cerca de 535 mil pontos. E o Redmi Note 12 Pro, 538 mil pontos. Então a diferença em processador é muito mínima mesmo entre esses dois. Só que acaba compensando mais você pegar o Redmi Note 12 Pro. Porque você tem um pouquinho mais de potência, né? Na teoria. Mas eu vou te falar que na prática, jogando nesses dois, assim como vocês estão vendo aí, não senti muita diferença não. A única diferença que eu senti, que eu fiquei até um pouco pensativo, é que no Poco X5 Pro começou a esquentar o celular muito mais rápido do que no Redmi Note 12. E isso é bem triste. Então quem tem a maior potência em processador, teoricamente, é o Redmi Note 12 Pro. E eu também preferi porque ele não esquentou. E eu joguei um tempinho aqui no Poco X5 Pro e ele começou a querer esquentar. E isso, pra mim, é muito triste. E as câmeras também importam bastante, né? Tem gente que nem se importa com processador e quer boas câmeras pra tirar muitas fotos. E eu gosto da câmera desses dois. O Redmi Note 12 tem um conjunto com três lentes e o Poco X5 também tem. A câmera padrão do Poco X5 é de 108 megapixels e do Redmi Note 12 Pro é de 50 megapixels. E a gente tem grande angular de 8 e uma macro de 2 nos dois. E a selfie é de 16 megapixels nos dois. Se eu não me engano, o que vai mudar vai ser os sensores. Em bateria também os dois tem a mesma miliapéragem, que é 5.000 miliapéror, uma bateria gigantesca. Vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado, pode durar até um de meio de bateria. E eu acho que os dois estão se saindo muito bem, praticamente tudo. E NFC os dois tem também. Pra você poder cadastrar o seu cartão de banco normal aqui no seu celular e poder encostar seu celular na máquina de cartão e pagar. É muito legal, é muito simples também. E então, falando sobre custo-benefício, os dois estão na mesma faixa de preço. Na faixa de acima de 2.000 reais. 2.300, 2.100 reais, mais ou menos. Em telas é a mesma coisa, em processador o Redmi Note 12 teoricamente é um pouco melhor, mesmo sendo uma diferença mínima. Em câmeras, eu gosto mais das câmeras do Poco X5 Pro, mas aí é muito particular de cada um. Em bateria é a mesma miliapéragem. Então, se você quer um celular bom pra tirar fotos, talvez você seja a melhor opção do Poco X5 Pro. Mas melhor em processador, teoricamente, o Redmi Note 12 é a melhor opção. Deixe nos comentários todos os dois que você prefere. Eu vou deixar já o link na descrição dos dois, pra você parcelar em até 10 vezes sem juros. Deixa logo o seu like, eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.